Bom, a pergunta agora é o que é esperado de você durante esse processo? Bom, aí depende. Depende de qual papel você está exercendo enquanto você vai produzir esse workshop. Então, primeiro eu gostaria de falar aos presidentes, aos coordenadores, aos conselheiros, ou enfim, a um diácono, a um presbítero, quem está liderando então essa sociedade, o presidente, enfim, quem está à frente. Bom, em primeiro lugar é esperado que você eventualmente até faça o curso todo de forma antecipada para você ter uma ideia mais ou menos do que é que está sendo tratado e não ser pego de surpresa, porque a sua principal responsabilidade é preparar o grupo, é ajudar o grupo a cumprir então as atividades propostas aqui por esse workshop. Então você vai liderar, você vai conduzir essas pessoas durante esse processo para que seja um processo proveitoso e que realmente ao final de todo esse workshop vocês consigam chegar a um acordo sobre qual é o plano que vocês pretendem implementar. Então isso é esperado de você, que você exerça então essa liderança durante todo esse processo. Se você faz parte de uma diretoria ou está nomeado junto ali, junto com o presidente, coordenador aí, é esperado que você participe com vontade, que você participe e se dedique, que você faça as coisas, faça as tarefas, cumpra o combinado, coloque na prática, reflita, participe, dê sugestões, dê sua opinião, realmente se aprofunde naquilo que está ali, porque além de tudo o curso é bastante superficial, assim, embora sejam muitos temas, ainda é uma visão superficial, então você pode, além de tudo, ainda se aprofundar e participar e ajudar, né, com toda a compreensão e boa vontade, né, o seu líder aí, o seu presidente nessa tarefa de estabelecer então aí o plano, né. Se você faz parte, é membro de uma igreja ou faz parte de uma sociedade interna, bom, primeiro, e não tem visto esse tipo de conhecimento ser aplicado, a minha sugestão é que você indique, então, esse curso, né, pra sua liderança, né, ou pra sua diretoria, pra que eles façam isso desta forma e, de outra forma, também seria interessante que você se dispusesse a ajudar, dispusesse a participar, a contribuir, né, claro, nem sempre uma diretoria está em condições de receber pessoas de fora, então é preciso que haja uma certa compreensão, mas, por fim, você também pode fazer esse curso de forma a se preparar, inclusive pra ser, então, futuramente um participante de uma diretoria ou até mesmo um presidente, então, tudo que está aqui é material bastante rico pra sua preparação individual pra obra, né. Quem sabe também você não inicia uma nova área dentro da sua igreja, né, você tem uma ideia, tem uma ideia de como servir, você pode usar esse material, claro, pra se preparar, pra fazer um bom plano, pra apresentar, então, a sua liderança, né, aí, ó, aos oficiais da igreja, né, o seu plano aí, é, para a área que você imagina. Então, aproveite bem, né, pense, reflita, é, se dedique, imprima material, assista os vídeos, né, faça com bastante carinho, que eu tenho certeza que vai ser proveitoso pra você, não só pra sua vida eclesiástica, mas também pra sua vida como um todo, é, de pessoa que se importa e que conduz, não só na igreja, mas na sociedade, é, outras pessoas e conduz outros trabalhos também, tá certo? Vamos nessa, então, valeu! Tchau, tchau!